Muito bom dia, estamos ao vivo aqui na praça, doutor Leônidas Calígula Bastia, diretamente para o Facebook da Prefeitura, ao vivo. Que horas são agora? 10 horas pontualmente. Nós estamos aqui com o Enderson, que é o assessor de projetos do Departamento de Trânsito, também com o Júlio Ribeiro, diretor do Departamento de Cultura, para a gente passar as últimas informações, como nós dissemos, diretamente do Facebook da Prefeitura, ao vivo. E é claro, nós estaremos, a partir de agora, até amanhã, no final do dia, informando aqui, através do Facebook, todas as informações, todos os acontecimentos da 70ª Festa de Corpus Christi, aqui da cidade de Matão, que já está a todo vapor, está tudo certo, tranquilo, não tem nada atrapalhando, né? As barracas já estão sendo montadas, o pessoal do artesanato, do palco principal aqui na praça, já está começando a montar toda a estrutura metálica aqui. Enfim, primeiramente, eu falo com o Enderson. Bom dia, Enderson. Como é que está a questão aqui em relação à interdição da área central da cidade? Como é que vocês vão fazer? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia aos telespectadores. A partir das 18 horas, a área central, as principais vias serão interditadas. Então, a gente pede para a população evitar a área central, respeitar as interdições, os locais. E aí, a partir desse momento, eles já começam a montar as estruturas ou já está começando neste momento aqui? É só depois das 18 horas mesmo? Algumas estruturas antes das 18. Mas, assim, a maior parte, a marcação onde vai passar o tapete, a partir das 18 horas. E em relação ao camelô, como é que está lá? A Rua Itápolis, a Daniel de Brito e a Bortolo Biava vão ser interditadas a partir das 18 horas também. Tudo, então, às 18 horas? Às 18 horas. Você tem alguma recomendação para passar para os motoristas aí, Enderson? Evitar esses locais, né? Evitar, respeitar as interdições. Ok, obrigada. Vi, parabéns pelo trabalho. E agora vamos falar aqui com o Júlio Ribeiro, que é o diretor do departamento de cultura. Júlio, a gente está aqui na praça central da cidade. Logo aqui, ao fundo, nós já estamos vendo aqui o pessoal montando a estrutura, né? O Alex pode dar uma mostradinha aí, Alex, para a gente? Pode mostrar lá. O pessoal já está montando aqui, algumas pessoas do artesanato já estão chegando. Também aqui é o palco principal, né? Bem aqui no Chafariz, aqui, onde está sendo montado o palco principal, onde nós teremos aí diversas apresentações musicais. Júlio, tudo pronto, tudo certinho? Bom dia. Bom dia, Carla. Graças a Deus. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. A Prefeitura de Matão, né? Pela liderança do Prefeito de Nardes Ketini, todos os secretários, todas as secretarias municipais, departamentos, empenhados nessa grande festa, que é o nosso grande orgulho, né? Assim, é a maior festa que Matão realiza, em parceria com a população, com as comunidades religiosas, com o comércio local, artistas, artesãos, enfim, toda uma população, todo um povo empenhado para o bem dessa festa. E mesmo com os percalços que tivemos esse ano, Carla, porque todos sabem que foi um ano atípico para o Brasil, né? Esses últimos dez dias, a greve dos caminhoneiros, as paralisações, acabou afetando o país como um todo. Mas mesmo assim, com a liderança do prefeito, dos secretários, nós conseguimos viabilizar a festa. Os caminhões de fornecedores de tendas, de estruturas, banheiros químicos, nós conseguimos as liberações, né? E chegaram em Matão, estão montando essa festa. Graças a Deus, está correndo tudo bem. Que bom. Em relação aqui à Feira de Artesanato e os shows musicais, este ano nós tivemos uma mudança, Júlio, a Feira de Artesanato vai ficar na Rua de Baixo, ali na Rua Ibarbosa, né? E o palco principal aqui é a Feira das Entidades, né? Das associações, entidades, enfim, elas vão ficar aqui no centro da praça, seria isso? Sim, sim, Carla. Olha, hoje é quarta-feira, né? Nós estamos aí por volta das dez horas da manhã. Se não fizéssemos a área de alimentação aqui dentro da Leônidas Calígula Bastia, a Rua Ibarbosa teria que estar interditada nesse momento. Então, o prefeito preocupado com essa questão do trânsito, né? E também, assim, de uma melhor maneira para atender a todos, nos orientou que a Feira de Artesanato fosse para a Rua Ibarbosa, porque essa Feira de Artesanato acontece amanhã. Então, amanhã as ruas já estarão interditadas, já estarão sendo enfeitadas, e isso não vai trazer um transtorno a mais para o fluxo de trânsito. E aqui dentro da Leônidas Bastia, aqui na Praça Central, nós vamos poder acolher melhor a população, a população que estará visitando os tapetes, passando pelos quarteirões, a hora que quiser dar uma parada, comer um lanche, um pastel, beber um refrigerante, e ter uma música ao vivo. Então, nós estaremos recebendo tanto a população de Matão como os visitantes. E aproveitar esse momento, né? Muitas visualizações aqui na rede social da Prefeitura. Parabéns à equipe da imprensa. dizer que a questão dos combustíveis, pouco a pouco, está sendo regularizada. Então, esse quadro está sendo revertido, as pessoas que vierem para Matão terão combustível, sim, para voltar para casa, seja diesel, seja o etanol, seja a gasolina. Então, tudo está correndo bem para a festa acontecer. Ok. Estaremos juntos aí, né, Júlio, nesse trabalho todo aí, divulgando tudo para a população de Matão. O Wenderson quer acrescentar mais uma informação aqui em relação ao terminal de ônibus, né, Wenderson? Sim. Os pontos de ônibus aqui, ao lado da Praça Matriz aqui, eles serão trocados aqui de local e vão atrás da Igreja Matriz, na Rua Cesário Mota, e de fronte à Escola Técnica. Ok. Ô, Júlio, e a exposição na Casa da Cultura já começa hoje à noite? Sim. Nós temos, Carla, na verdade, uma verdadeira virada cultural de Corpus Christa, né? Essa passagem da quarta para a quinta, tradicionalmente em Matão, nós não dormimos, né? Então, assim, nós passamos a noite toda acordados. Às 19 horas, nós teremos a abertura hoje, quarta-feira, dia 30, da exposição em homenagem ao seu Vitório D'Agostino. Seu Vitório foi um dos primeiros artistas plásticos que fizeram os chamados quadros de esquina, né? Colocando o elemento artístico a essa festa que é de fé, que é de tradição, que é de cultura. Então, o seu Vitório faleceu recentemente, com praticamente 93 anos, mas estava ativo, estava fazendo seus desenhos, então é uma homenagem que nós fazemos, e que também o projeto Artista na Rua, que é responsável por um dos quarteirões, faz o seu Vitório. Às 20 e 30, o Rotary faz a abertura da Expo Flor, que é um outro evento tradicional na época do Corpus Christi. E às 22 horas, aqui no centro, nós temos o evento musical chamado Bar do Cuca, com as entidades. E esse evento vai até às 4 horas da manhã. E às 4 horas da manhã, a gente não para e começam os enfeites. Tá certo, Júlio, muito obrigada. Júlio, tá no pique aqui, né? Porque muitas atividades mesmo. Então, nós teremos a exposição Vitório D'Agostino às 19 horas. Depois, a Expo Flor, né? A 21ª Expo Flor, às 20 e 30, na Praça Alfredo Paiva Garcia, Bar do Cuca, logo em seguida, às 22 horas. Início das ornamentações dos tapetes, às 4 da manhã. E aí, nós teremos aqui também diversas atrações musicais durante todo o dia da festa de Corpus Christi. Eu vou só passar aqui os horários das missas, né? Que vale lembrar também, ressaltar a parte religiosa, que é muito importante. Pois bem, dia 31 de maio, as missas acontecem aqui na Igreja Matriz, do Senhor Bom Jesus. Às 7 horas da manhã, já temos a primeira Santa Missa. Às 9 horas, às 11 horas e às 15 horas, não 16, mas às 15 horas, a Santa Missa e procissão com a presença do Bispo Diocesano, Dom Paulo César Costa. Portanto, uma passadinha apenas, atualizando aí todas as informações. E agora, nós vamos lá para a Expo Flor, porque a informação que nós tivemos é que as flores já estão chegando. Vamos lá conferir. E de lá, nós entraremos ao vivo também com mais detalhes, mais informações, porque hoje nós já temos aí a abertura da 21ª Expo Flor de Matão. Prefeitura de Matão, juntos pelo caminho que sonhamos. Agradecimentos. 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 Agradecimentos.